Deus manda perguntar para você, você já prestou atenção em que e em quem você está gastando o seu tempo? Porque não existe reembolso para tempo mau gasto. E Deus tem dentro do seu cenário mostrado para você como que você tem que agir, aonde que você tem que gastar o seu tempo, com o que você tem que gastar o seu tempo. Porque o tempo que você perdeu até aqui, não tem como voltar. Deus é dono do tempo, ele pode restaurar a sua história a hora que ele quiser, a partir do momento que você concordar com aquilo que ele tem para você. Mas ele manda você observar, porque diante de toda aprovação existe uma lição. E tudo que Deus tem permitido que está acontecendo no seu cenário, é para você entender que você tem um tempo cronometrado nessa terra e que você não pode gastar o seu tempo com qualquer pessoa ou em determinadas situações. Então tenha sabedoria, absorva o que Deus está te mostrando, cresça com esse processo para que você possa atingir coisas grandiosas com Deus. Então Deus manda dizer para você, você já perdeu tempo demais com aquilo que não era meu, você já perdeu tempo demais com coisas que são banais, fúteis, que não te levaram a lugar algum. Se você juntar todo o esforço que você fez, todo o dinheiro que você gastou, aonde você chegou? Lugar algum. Agora o que Deus tem para acrescentar na sua história são coisas grandiosas. Deus, ele é o dono do tempo, mas cabe a você ter sabedoria e não desperdiçar o seu tempo com coisas fúteis ou com alguém fútil. Então tenha sabedoria com a sua vida, você é responsável por ela. Deus manda falar para você, eu quero mudar o seu cenário, eu quero resgatar o tempo, quero te dar um tempo novo, mas você precisa descartar todo esse processo que está engolindo o teu tempo de uma forma errada. Deixa Deus trazer o que ele tem para a sua vida. Queira o que é de Deus que é muito melhor. Esse é um tempo bem gasto e continue gastando o teu tempo na presença de Deus, porque com Deus você terá vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.